Relatório da Gestão 2019 Senhores associados, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de vossas senhorias o relatório da gestão e as demonstrações contábeis da Coamo Agroindustrial Cooperativa, acompanhadas do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis e do parecer do Conselho Fiscal referente às atividades desenvolvidas em 2019. Comercialização Os preços médios da soja e do milho ficaram bastante parecidos com o ocorrido em 2018. Tivemos um início de ano com preços em queda, atingindo o menor patamar em maio. Pesavam sobre os preços os estoques americanos elevados, consumo chinês em queda e dólar abaixo de R$ 4. No entanto, a safra americana sofreu com o excesso de chuvas no plantio, resultando em uma produção menor do que a prevista, e o dólar superou os R$ 4. Com isso, a soja brasileira atingiu preços altamente remuneradores. O preço da saca de milho teve alta de 55% no melhor momento do ano, mesmo com a grande produção da segunda safra sendo beneficiado pelas exportações recordes do Brasil. Os preços da saca de trigo ficaram em média 10% acima de 2018. A safra menor deixou o Brasil com um déficit a ser coberto com importações. Fatos relevantes Como principais fatos relevantes, destacamos Inauguração de um moderno e amplo complexo industrial em Dourados, Mato Grosso do Sul, composto por indústrias de processamento de soja com capacidade para 3 mil toneladas dia E refinaria de óleo de soja com capacidade para 720 toneladas dia Inaugurações de escritórios administrativo e operacional das unidades de Coronel Vivida e Honório Serpa E escritório operacional da unidade de Santo Antônio Inaugurações das lojas de peças nas unidades de Cruz Maltina, Iretama e Palmital Beneficiando também os associados dos municípios vizinhos Reforma integral do Estatuto Social com ênfase na adequação da estrutura de governança corporativa Prêmios e reconhecimentos Destacamos os principais prêmios recebidos Campeano Segmento Cooperativas do Anuário As Melhores do Agronegócio de 2019 da Globo Rural Melhor Cooperativa Agrícola do Brasil Conforme ranking do Anuário As Melhores da Dinheiro da revista Isto É Dinheiro Campeã do Setor Agropecuária Conforme ranking do Anuário Valor Mil A Granja do Ano da revista A Granja Como destaque no setor cooperativismo No ranking Estadão Empresas Mais Que premia as companhias que tiveram excelentes resultados no ano A Cuamo foi destaque na categoria Atacado e Distribuição E pela sua atuação na área de governança corporativa Reconhecimento como uma das marcas preferidas pela população paranaense Na categoria Cooperativa de Agronegócio Em evento realizado pelo Grupo Rede Independência de Comunicação Em parceria com o Ibope Inteligência Investimentos O total de investimentos no ano foi de 565 milhões e 170 mil em indústrias Entre postos, terminais portuários e áreas de apoio Que foram modernizadas e ampliadas Além de investimentos em novas indústrias Investimos também em frota de veículos leves e pesados Tratores, máquinas e equipamentos Móveis e utensílios Máquinas e implementos agrícolas Equipamentos de comunicação e de laboratório Sistemas administrativos E terrenos destinados a reflorestamentos Dentre outros Recebimento de produtos agrícolas As safras recebidas em 2019 Foram uma das maiores da Cuamo E só não foram maiores ainda Em face da quebra de safra das culturas de soja, trigo e milho Segundo a safra O recebimento das safras ocorreu em 110 unidades Localizadas estrategicamente na área de ação da cooperativa A capacidade estática de armazenagem Passou para 5 milhões e 620 mil toneladas a granel E 969 mil e 280 toneladas de ensacados Totalizando 6 milhões e 590 mil toneladas Com esta estrutura A Cuamo recebeu 7 milhões e 480 mil toneladas de produtos Correspondente a 3,1% da produção brasileira de grãos Industrialização Em 2019 foram industrializados 1 milhão e 600 mil toneladas de soja 196 mil e 150 toneladas de trigo 3.950 toneladas de café beneficiado E 4.970 toneladas de algodão em pluma No Parque Industrial da Cuamo Composto por 11 indústrias Sendo 3 para o processamento de soja 2 refinadoras de óleo vegetal 1 fábrica de margarina 1 fábrica de gordura vegetal hidrogenada 1 torrefadora e moagem de café 1 fiação de algodão E 2 moinhos de trigo Alimentos Coamo Em 2019 as receitas deste setor foram 1 bilhão e 170 milhões Representando um crescimento de 9,9% em relação ao ano anterior Crescimento fruto da reestruturação da área comercial E ampliação do quadro de representantes Exportações As exportações da Cuamo foram feitas para os continentes europeu, africano e asiático Num total de 19 países Os embarques foram por terminal portuário próprio E de terceiros nos portos de Paranaguá, no estado do Paraná E de São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina Em 2019 a Cuamo atingiu recorde em volumes exportados Um total de 4 milhões e 810 mil toneladas de produtos Atingindo o faturamento de 1 bilhão e 490 milhões de dólares Posicionando-se como uma das maiores exportadoras do Brasil Os produtos exportados atendem os requisitos de qualidade exigidos pelas certificações Sendo reconhecida como fornecedora que oferece matéria-prima com qualidade para a produção de um alimento seguro Fornecimento de insumos agrícolas e de bens de lojas Em 2019 as receitas deste setor atingiram um montante de 4 bilhões e 470 milhões Representando um crescimento de 12,7% em relação ao ano anterior Ações de planejamento estratégico estruturadas com objetivos e ferramentas adequadas Contribuíram para este crescimento Dentre as quais o programa de fidelidade Cuamo Fideliza Pois transforma em prêmios a participação do associado na aquisição de produtos junto à cooperativa Logística Visando otimizar a logística da Cuamo com foco em redução de custos Melhoria contínua das operações e agilidade no atendimento dos associados Além da ampliação da capacidade de armazenagens e adequação e estruturação de unidades Foram implantados a verticalização em 15 entrepostos Outro importante projeto foi a implantação do sistema de armazenagem com carros satélites Que é uma evolução do sistema drive-in Realizando o processo de armazenagem para a indústria de óleo de dourados Para a realização do transporte de seus produtos A Cuamo conta com uma frota própria de 866 caminhões Além de mais de mil caminhões de frotas dedicada e autônomas Utiliza-se também de 764 veículos leves Para a realização de assistência técnica agronômica e veterinária E serviços administrativos Assistência técnica A Cuamo conta com uma equipe de assistência técnica de 287 profissionais Nas áreas de engenharia agronômica e medicina veterinária Em 2019 foram realizados 12 treinamentos técnicos Com o objetivo de capacitar a equipe de assistência técnica Nas novas tecnologias do campo Para melhor orientar o quadro de associados da Cuamo Desempenho econômico e financeiro Neste ano, as atividades da cooperativa Apesar de quebras na produção das culturas de soja, trigo e milho Segundo a Safra Proporcionaram receitas globais de 13 bilhões e 970 milhões de reais A quebra de Safra das referidas culturas Trouxe impacto negativo no faturamento O EBITDA, sobra antes de juros, impostos, depreciação e amortização Alcançou o montante de 1 bilhão e 10 milhões de reais A sobra líquida atingiu o montante de 792 milhões e 430 mil reais O patrimônio líquido atingiu o montante de 5 bilhões e 560 milhões Representando um crescimento de 8,8% em relação ao ano anterior Os principais índices foram Liquidez corrente, 2,29 Liquidez geral, 1,55 Margem de garantia, 225,84% E o grau de endividamento, 44,28% Impostos, taxas e contribuições Neste ano, a Coamo gerou e recolheu o montante de 382 milhões e 320 mil Em impostos, taxas e contribuições sociais Associados A organização do quadro social continuou recebendo a atenção da Coamo Por meio da assessoria de cooperativismo Contando com 44 comitês educativos nas unidades E o Comitê Educativo Central Em 2019, foram realizadas 153 reuniões Com a participação de 953 associados Visando manter as mulheres por dentro das novidades do agronegócio E ações da cooperativa A Coamo iniciou, neste ano, os encontros de núcleos femininos Que contam com três núcleos já formados e 70 participantes Com a formação da 23ª turma do curso de jovens líderes cooperativistas Que já contam com mais de 1.150 jovens formados Eles passam a ser responsáveis pela implantação de um novo modelo de administração rural Muito mais profissional Foi realizada mais uma etapa do programa Mulher Atual Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural O SENAR Desenvolvido em dez módulos semanais Destinado às associadas Esposas e filhas de associados Que contou com 472 participantes Também foi promovido o curso para gestoras rurais Com foco na administração rural Que contou com 70 participantes O programa Família Coop Abrange eventos realizados durante o ano Para que os associados e seus familiares Conheçam mais a Coamo E o que ela oferece Em 2019 Esses eventos contaram com a presença de 850 associados E os destinados às mulheres contaram com mais de 1.800 associadas Esposas e filhas de associados Foi realizada a 15ª edição da Copa Coamo de Cooperados Futebol Suíço Uma festa do cooperativismo e da família Coamo Integrando e fortalecendo os laços de amizade nos campos do Paraná Santa Catarina e Mato Grosso do Sul Essa edição contou com a participação direta De mais de 7 mil associados Entre atletas e dirigentes E um público de 30 mil pessoas Visando o aperfeiçoamento da família do homem do campo A Coamo promoveu durante o ano 3.500 eventos nas áreas técnica, educacional e social Com 129.196 participantes O ano encerrou com 29.115 associados Sendo que, desses, 2.250 participaram de palestras sobre cooperativismo Durante o ano, a Coamo proporcionou a devolução do capital social Para os associados que completaram mais de 65 anos de idade No valor de 12 milhões e 420 mil reais Recursos Humanos Foram realizados mil treinamentos de capacitação de funcionários Incluindo eventos internos e externos Com 25.900 participantes Além de nove treinamentos EAD Ensino à Distância Que contaram com 4.705 participantes Sendo que grande parte destes eventos Tiveram apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Sescope Paraná O programa Jovem Aprendiz Que forma adolescentes de 14 a 16 anos na área administrativa E de 18 a 21 anos na área de eletromecânica e mecânica industrial Com a possibilidade de seguir carreira na Coamo Encerrou o ano com 386 participantes Dos quais 53 foram efetivados Encerramos o ano com 7.938 funcionários efetivos Dos quais 7,9% foram promovidos internamente E utilizamos uma média mensal de 1.443 colaboradores temporários e terceirizados O programa Tempo de Casa Que tem a função de coroar um período importante de trabalho dos funcionários Homenageou um total de 408 funcionários Que completaram 10, 20, 30 e 40 anos de serviços prestados à cooperativa Sendo 260 com 10 anos 107 com 20 anos 35 com 30 anos E 6 com 40 anos Ao todo São 2.150 funcionários com mais de 10 anos de Coamo Sustentabilidade A missão da Coamo é gerar renda aos associados Com desenvolvimento sustentável do agronegócio E ela orienta os mesmos Para a prática da sustentabilidade de suas atividades Com a finalidade de garantir o equilíbrio Entre a produção agropecuária e o meio ambiente A Coamo investe em campanhas de educação ambiental Dirigidas ao quadro de associados, seus familiares e colaboradores Além da intensiva orientação técnica Promovida por profissionais das ciências agrárias Que orientam para o desenvolvimento de uma produção agropecuária sustentável Consciente da sua importância nas orientações aos associados A Coamo prima pela ética ambiental, social e econômica Desta forma, os associados da Coamo Utilizam práticas agronômicas Que visam a conservação dos solos E enriquecimento físico-químico Por meio da adoção de técnicas como O plantio direto, a doação verde, rotação de culturas Manejo integrado de pragas Manejo integrado do solo e da água Recuperação de matas ciliares Integração lavoura-pecuária E agricultura de precisão Com o programa de recolhimento de embalagens vazias De defensivos agrícolas A Coamo recolheu 3 milhões e 750 mil embalagens Constituindo-se num fato relevante na conservação E preservação do meio ambiente Proporcionando melhor qualidade de vida Às comunidades onde está inserida Comunidade O programa 5S tem ido além dos conceitos de qualidade e boas práticas Com os funcionários expandindo os resultados positivos Em prol das comunidades da área de ação da Coamo Por meio de arrecadações e doações de roupas e calçados Alimentos, materiais de higiene pessoal Materiais de limpeza, cobertores e brinquedos Combate a dengue, confecções e doações de fraldas E doação de sangue A Coamo também participou do Dia C de Cooperar Que é um movimento de estímulo para as iniciativas voluntárias Realizadas pelas cooperativas brasileiras Por meio dos seus funcionários Com arrecadações e doações de alimentos E materiais de higiene e limpeza Utilizando a lei de incentivos fiscais A Coamo destinou recursos no montante de 835 mil reais Distribuídos para o Fundo de Caráter Cultural e Artístico Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente De 39 municípios da área de ação da Coamo E do Estado do Mato Grosso do Sul Fundo de Atividades de Caráter Desportivo Fundo do Idoso e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência Com o Programa Municipal de Apoio aos Projetos Esportivos de Campo Mourão Com destinação de parte do IPTU A Coamo investiu em contrapartida nos projetos de tênis de mesa Ping-pong, atletismo masculino e feminino e xadrez Um esporte educacional Na comemoração dos 49 anos de fundação da Coamo Foi realizado o tradicional evento Natal de Luzes Que abre as comemorações natalinas no município E que contou com a participação de milhares de pessoas O programa Caminhos da Profissão Fruto de uma parceria entre a Coamo Que apoia o curso com o MIC de Produtos dos Alimentos Coamo E o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Paraná Para a realização do curso de auxiliar de panificação Visa a formação de profissionais para atuar no ramo da panificação Atualmente são mais de 15 municípios atendidos no Paraná E mais de 600 profissionais formados Devolvemos a palavra ao presidente da Coamo José Haroldo Galassini Para a sequência dos trabalhos desta Assembleia Geral Ordinária Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí